Olá pessoal, estou aqui de volta novamente. Fiz um vídeo anterior mostrando a massa branca do bolo sem o emulsificante. E agora eu tirei do forno, que estava no forno, o chocolate. Eu estava esquisando o da massa branca. O da massa branca, eu já piquei tudinho, vou parar, vestuidinho. E amanhã eu vou mostrar o bolo todo. E aí eu vou mostrar o de chocolate, como ficou. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, ficou até mais fofo do branco, da massa branca. Vou abrir aqui. Olha como ficou, ainda está quente. Ó, gente, ficou até melhor. Ó, ficou até mais fofinho, sem o emulsificante. Tá bom? Deixa eu tirar outra, deixa eu pegar. Bem fofinho. Essa aqui foi a parte da... Ó, olha, gente. Bom, ficou ótimo, essa massa de chocolate. Muito bom, mesmo. Deixa eu experimentar um pedaço. Boa. Muito bom, mesmo. Gostei mais do que ele da branca. Vou picar ela. E amanhã eu vou colocar o bolo de pote. Muito boa, mesmo, gente. Pode fazer. Eu expliquei no vídeo anterior da massa branca que eu estava atrás com uma massa simples, um pouco de agrediente, e que eu descobri a moça do outro canal que eu dei doce. Ela colocou o emulsificante, só que eu não tenho o emulsificante e resolvi fazer sempre. E deu certo. Mas eu vou experimentar o emulsificante na próxima vez. Eu vou comprar o emulsificante para testar como é que fica. Eu não pausei. Eu quero ver como é que vai ficar. Eu vou terminar aqui de picar o de chocolate. Amanhã eu vou montar o esporo de pote. Daqui a pouco vou fazer o enriquecheio para deixar já pronto. É amanhã. para ficar assim. Vou forrar para espor. Vou terminar aqui de picar. Esfarelar tudo. Guardar. Aqui o branco já está todo embaladozinho. Amanhã eu vou montar. E vou picar esse daqui todo isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem. Me ajudem, por favor. Certo? Tchau. E amanhã eu vou mostrar outro vídeo montando os potos. Já fica com Deus. Até a próxima.